O Espírito Santo não se desfaz, é a única coisa que a igreja tem que ter. Ele guia, Ele ensina e o fruto do Espírito Santo é o amor. Então quando você recebe o Espírito Santo, você ama o teu irmão porque ele é teu irmão. Porque o Espírito Santo que está nele é o mesmo que está em você. E o Cristo dele é o mesmo da cruz. Então agora irmão, nós devemos ter comunhão com nossos irmãos, porque a perfeição está numa coisa só, no amor. Então quando você vê um irmão errado, vira o rosto para não ver o mal. O pastor do Novo Testamento não é para pastorear, é para ser usado pelo Espírito Santo, para pregar o amor, a comunhão.